Fala aí gente, e aí tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, bora começar mais um diário de obra Diretamente do nosso canteiro encharcado e muito barro de obra A chuvinha não para por aqui, os trabalhos também não param A equipe é top, a equipe nossa vem até debaixo de chuva trabalhando Os caras são fera E... Mas o tema de hoje pessoal é terra A gente colocou uma enquete lá no nosso Instagram, aproveitando aí, se você ainda não segue, dá uma conferida lá no Instagram A gente posta lá o dia a dia da obra, vários outros conteúdos lá Bem legal também esse dia, não sei se alguém aqui viu A gente visitou uma cerâmica, né? Cerâmica Gaudi O pessoal fez um convite pra gente, fomos lá pra conhecer o processo de fabricação do porcelanato Ficou bem legal, isso a gente mostrou lá no Stories Então se você não viu, não conhece como é feito o porcelanato, por exemplo A gente não gravou conteúdo em vídeo longo aqui, né? Ficou lá no Stories, mas ficou bem legal, ficou bem explicadinho, mas a gente mostrou bem detalhes como é Esse conteúdo é lá, então se você não acompanha, perdeu, infelizmente E quem sabe na outra oportunidade a gente não volta lá pra gravar aqui pro canal também, né? Mas então pessoal, aí a gente colocou a enquete lá no nosso Instagram falando se ia precisar de terra Quem achava que ia precisar de terra, né? E eu até cheguei a achar que não iria precisar, mas vai precisar um pouco de terra Então, a gente vai comprar mais 10 metros de terra Pra gente distribuir aqui no modo geral da casa, né? Vai precisar um pouco lá na frente, um pouco aqui no fundo Então, outro agravante aí pra gente comprar terra Foi a chuva, porque assim, a programação da obra uma coisa segue a outra, né? Então eu fico muito atento à previsão do tempo Pra gente olhar sempre e conseguir programar as etapas, né? Então a primeira etapa seria o quê? Compactar o solo A segunda, fazer o... Acertar o nível, né? Tirar o nível, a gente comprou os tijolinhos lá pra gente ficar soltando ele assim E aí deixar no nível certinho pra concretagem E aí a próxima etapa, concretagem Só que daí chove, né? E aí acaba dando uma bagunçada nesse cronograma Inclusive até pra gente comprar terra Porque algumas empresas não conseguem extrair a terra, né? Tá molhado como que vai colocar a terra, né? Pra gente aqui Mas tem um fornecedor que conseguiu pra gente, sabe? Então ele deixou o caminhão carregado antes da chuva E aí ele ficou na garagem E tá vindo agora a terra pra cá Vai dar tempo de a gente concretar de acordo com a programação aí A gente tá compactando aqui ainda, ó Estamos na etapa da compactação ainda E... Alguns pontos estão muito molhados A gente não consegue Mas no modo geral aqui Grande parte tá dando pra gente compactar E o bom é que Fica muito firme, pessoal É a hora que isso aqui secar Se por acaso Não vai ser o caso Mas se fosse o caso de ter que tirar um pouquinho de terra Por exemplo Ah, ia dar trabalho Mas muito trabalho Muito trabalho mesmo Na enxada, dificilmente Na pá Olha isso aqui Olha como que fica esse solo Isso aqui tá praticamente liso Isso aqui seco Meu Deus do céu Não consegue fazer mais nada É... Podemos falar uma desvantagem De tá o solo assim Mais encharcado Pra gente compactar É que ele vai ceder um pouco mais, né Mas em contrapartida Fica muito mais compactado Do que se tivesse mais seco, né A terra, né Fica outra qualidade De compactação de solo E... Mas tá dando Já que beleza A situação do pé que fica, né Beleza Tô me sentindo na roça Sentindo na roça Que fazendeiro E... Agora tamo aqui esperando Caminhão de terra chegar Pra gente soltar Os pontos que a gente vai ter que jogar mais terra aqui Pessoal É mais no canto Igual aqui tá mais alto no meio, ó Então aqui talvez não precisa Mas os cantos vão precisar de mais terra, ó Aqui O closet aqui baixou bem A gente vai ter que jogar terra aqui É... Banheiros É... Onde tá passando tubulação A gente não faz a compactação, né pessoal Porque é perigoso aí Ter problema no cano Então nunca faz a descompactação aí Dessas áreas, tá Porque quebra o cano Não tem como Deixa... É... Que o banheiro a gente não vai concretar, né Então... Agora, né Ele vai deixar... Ele vai ficar aí pra... Pra gente concretar depois E agora pra limpar essa bota aqui Vai dar um trabalho Meu Deus do céu Olha isso Iniciando que eu vou limpar isso Mas enfim Aí... Esses ambientes que tem Subulação a gente não compacta E também vai concretar só lá no final Hora que a gente for fazer Piso, né Regularização Aí a gente já concreta tudo Porque às vezes vai Que dá uma mudadinha Alguma coisa A gente consegue Ter tempo ainda pra mexer Bora esperar essa terra Aí, gente Agora a gente vai jogar a terra aqui Acabou de chegar o caminhão Só que Tem um pouquinho de Dando uma patinadinha ali Isso aí não Vamos ver o que que vai dar Isso aí Aí tem que raspar a caçamba ali Agora porque fica muita terra grudada lá Assim, ó Meu Deus do céu Vamos ver o que que vai dar Esse B.O. aí Vai dar uma sujadinha Mas fazer o quê? Vamos ver o que que vai O que que vai dar isso aí É, não tem o que fazer, né A gente tem que... Obra é assim A gente tem que assumir Os riscos das operações Então a gente tem que Tinha que entregar hoje E não tem que fazer E tem procedimento aí De qualidade De condomínio Enfim, sujar Mas a gente tem que assumir as coisas E mandar bala Não tem como Como ficar pensando em cima do muro, né E a gente vai Dura a rua, né Isso é complicado Mas a gente limpa tudo Lava tudo e boa Vamos ver se não vai atolar esse caminhão Tá jogando uma aguinha aqui O pessoal tá descarregando a terra ali, ó É Aqui é aquela questão De assumir os riscos de operação Que eu falei pra vocês aí, né É, igual o condomínio ligou Falar, ah, onde quiser Descarregar a terra No dia, na chuva Não sei o quê Tá na obra É que eles fazem Tem hora que parece Que faz um desserviço, né Parece que os caras não sabem Que a gente tá aqui Eu que sou o responsável pela obra O pessoal tá lidando Com pessoas irresponsáveis É que eles não conhecem O nosso sistema de padrão Não conhecem o nosso padrão De qualidade de trabalhar, né Depois eu vou fazer questão De ligar pra ele Falar pra ele passar aqui na rua E ver se ficou alguma coisa suja Mas enfim A gente vai desconsiderando Isso aí porque Né É É umas regras absurdas, né Eles tão fazendo o trabalho deles Mas Eu, igual falei Eu tenho que assumir Eu tenho que Tomar a decisão De mandar entregar, entendeu Mas acabou Eu tenho ciência Que é chuva Que é terra Que é báfrica Só que assim E eu me responsabilizo pela obra Não vai ficar sujo Mas a pessoa não sabe Do nosso padrão de qualidade Então a gente releva Esse tipo de coisa Inclusive não sabe nem falar com a gente Ainda fala grosso É É o pior, né Mas depois a gente Vai se alinhando Mas como a gente sempre faz Deixa tudo em ordem Nada, né A gente tem que seguir a regras A gente sabe que tem Péssimos personagens Porco Que pega muita sujeira Que suja tudo a rua Mas não é o nosso cara A nossa equipe é uma equipe Ótima Os caras Responsáveis Os caras colocam até o sapato Para ir embora Os caras não visem nem na rua O sapato para subir É Não vocês venham Aqui eles acham que Não é Mas aqui tem Tem qualidade E acima de tudo Responsabilidade com as regras É Com certeza Mas vamos Tá quase terminando Tá meio grudada A terra lá em cima Eles já tão Tirando o ar na mão mesmo Né Pra ficar mais fácil É Dá 10 metros de terra 10 metros de terra É bastante terra Esse caminhão Vem cheinho Vem cheio Ele veio atolado ali Mas agora tá leve Daí ele vai sair A gente vai lavar O pneu do caminhão É Vou lavar Então a gente tem A gente faz tudo isso Pra não ter problema Né Mas tem gente Que gosta Tem gente que gosta De ser um saco Alô Vai sair Logo a gente volta Pra vocês A gente vai terminar De fazer a Colocar essa terra Onde precisa Onde deu uma baixadinha Com a compactação Do solo Pra deixar tudo No nível certo Pra vamos ver Se na terça-feira Dá certo De fazer A concretagem Do contrapiso E por aqui A gente segue Na limpeza Da rua Então a gente já lavou O pneu do caminhão Agora a gente tá aqui Lavando a rua Pra ficar tudo certo Dá uma sujadinha Dá mesmo Não tem o que fazer Né gente Ele já falou um monte Antes de entrar o caminhão Nem Ele nem conhece a gente Na verdade A gente gosta De seguir as coisas Tudo certinho Pra não ter problema Então acho que tem que ter um certo cuidado Na hora de falar Todo condomínio tem regras A gente sabe disso E a gente sempre segue Tudo certinho Pra não ter problema Mas a pessoa Ser ignorante Começa a falar um monte Antes de Chegar Antes de entrar o caminhão E fazer o serviço Não tem cabimento Essas coisas Tipo de atitude Então a gente tá aqui Lavando a rua Só pra ficar registrado Mesmo Olha que beleza a terra Uma terrinha Mas uma cor meio diferente Ela não é tão grudenta Igual essa terra vermelha Do próprio terreno Aqui 10 metros de terra Agora é só jogar pro meio Lá e começar Completando os lugares Que faltam Depois compactar E aí tá pronto E a rua limpa Isso que é importante No geral Vou mostrar pra vocês Aqui a diferença Da cor Como muda De uma De uma terra Para outra Olha a diferença Acho que dá pra ver No vídeo A diferença De tonalidade Dela Olha isso Mas a terra boa A terra limpa Que a gente sempre utiliza Pra não ter problema Isso é terra limpa Né pessoal Não vai jogar a terra Com o mato Essas coisas Não né Tem que sempre ser Terra limpa Pra quem tem dúvida No preço 10 metros de terra Custaram aqui pra gente 350 reais Só pra vocês Só pra vocês terem ideia De quanto custa O caminhão Tá isso aí Gente Se vocês gostarem Desse vídeo Deixa o seu like Se inscreva no canal Ative as notificações Pra vocês não perderem Nada da evolução da obra Amanda tá ali Agora vou só lavar o pé E partir o escritório Certo? Acompanha também No Instagram Pra vocês Conferirem os conteúdos Em tempo real Então é isso aí Gente A gente vai ficando por aqui Espero que vocês Aí pro próximo vídeo Até mais Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho